Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? É o seguinte galera, eu vou mostrar pra vocês um pouco das coisas que eu trouxe da gringa pra cá Gente, eu selecionei algumas coisas pra trazer Eu tive até que comprar uma mala, vocês viram né? Foi essa mala que eu comprei lá na concessionária Uma mala da BMW Ah, e eu trouxe nela É uma coisa que eu não mostrei pra vocês, ó, eu comprei até um tênis Olha só que legal esse tênis da BMW Focou? Focou Perfeito? Legal né? Depois eu vou usar ele Vou usar ele Bom, vamos começar por aqui, tá? Eu comprei bastante coisa pra GS, tá galera? Comprei um kit em primeiro só forros A gente já vai organizar tudo isso agora Eu comprei vários chaveiros pra GS, eu não sei qual que é, mas... Ué, o que que é isso? Deixa eu ver Não sei o que que você faz Só pitou Vai quando apita é porque tem alguma coisa errada Estranho Aqui de primeiro só costa Aí André, eu comprei Olha só os chaveiros De novo Nem tô mexendo na câmera Como não, gente? Tá normal Não, peraí, ela deve estar travada em algum lugar Aqui, ó Sabia, tava travada Agora não vai apitar mais não Vamos voltar no assunto André, olha só Eu comprei esse chaveiro Da GS, tá vendo? Da 3D Dela, esse chaveiro é dela Aí eu comprei esse aqui Que é o do museu da BMW BMW Welch Bonito esse Bonito, né? E eu comprei um outro, cara Que eu acho que é o mais legal de todos Foi esse aqui BMW Motorhud Motorsport Legal E aí, qual que a gente usa? Cadê o da GS? Abre ali Ah, é pequenininho O da GS é pequenininho É só um chaveirinho Ah, esse é legal também É legal usar tipo esses dois, né, cara? Não sei Os dois são legais, né? Tem que testar pra ver aqui Que fica mais bonito ali Vamos pegar a chave dela aqui E aí Ui, até o da McLarty Maia legal Não é isso que é o detalhe É Até o da McLarty Maia bacana Só que realmente é sambanga, ó Será que dá pra fazer uma chave mais bonita pra ela? Então, será que alguém vai saber Se tem como fazer uma chave mais bonita? Só aquele cara lá Enfim Onde que tá a chave reserva dessa moto? Tá dentro do... Manual, né? Aqueles papel lá Foi a coisa que a gente põe na reserva Ó, vamos fazer assim, então Qual que a gente vai usar? Vou tirar o da concessionária Ah, olha só que legal Isso aqui é tipo um adereço O chaveiro mesmo é tipo isso aqui, então Né? Parece que é Interessante, né? Isso aqui é tipo o chaveiro de S1000RR Nós estamos colocando a GS Né? Cara, será que... Tem que pôr esse aqui também do... Do baú Do baúzinho, né? Eu acho que nem vai entrar o do baú Vamos ver Nossa Senhora Entrou Entrou, mas ele ficou meio male Aí você pensou na possibilidade de Pindurar o da GS aqui ainda Só pra mostrar com a GS310 Vai ficar parecendo um pindu Vai ficar muita... Sei lá Vamos ver, bota aí O certo era tirar esse negócio Ficou muita informação aí Ficou muita informação Mas eu acho que o certo era tirar esse negocinho Esse negócio não tem nada a ver, cara Na verdade eu vou falar uma coisa pra você Eu vou personalizar isso aqui Olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Dá uma olhada Eu vou... Tirar isso aqui Vou pôr no chaveiro da GS mesmo Porque a chave do baú ficou presa Tá vendo? Ela nem mexe direito Não foi feito pra isso aqui Não foi feito pra isso aqui Chave do baú Agora O da GS aqui É mais fino o anelzinho O legal é usar o chaveiro da GS mesmo 310 Vamos ver como é que fica a chavezinha do baú Se ela anda Ah lá, bem melhor Tá vendo? Chavezinha fica livre Minha opinião E é legal que esse anelzinho dela Fica escrito O BMW é um motor Não sei se dá pra... Do chaveiro da 310 Não sei se dá pra focar Dá pra focar? Aham, focou Aí põe a chave da GS E aí a gente só põe esse adereço aqui Entendeu? Olha aí Ficou menos pior Porém, vim ver Eu nunca vi um chaveiro de GS pra vender Pronto Gostei Motor Ficou legal Aí outra coisa que eu trouxe também Galera O kit que ele focou Vamos colocar lá no baú Já vamos colocar lá no baú E eu trouxe também um... Tem gente que falou que isso aqui não ia passar lá no aeroporto Passou Passou lá no aeroporto O que que isso é de limpeza? Limpeza de corrente E lubrificação de corrente Vou deixar tudo no baúzinho Aqui no porta-malas dela Deixa eu tirar esse capacete Inclusive o capacete Agora ela tem kit de primeiros socorros Vai ficar aqui atrás Se se acidentar Tem o kit de primeiros socorros agora Ah, meu Deus do céu Ah, galera Vou montar coisa que eu comprei pra ela também Eu comprei uma caixinha de som portátil Da Bang Olufzen Olha que legal Tá aqui ela Só Pra andar de moto Quando você vai pendurar isso aí? Então Eu tava olhando aqui Eu acho que eu vou pendurar Não sei Eu pensei em pendurar isso aqui No retrovisor Tá vendo? Aí você anda Põe ele aqui Deixa ele solto aí Isso é só pra você escutar a musiquinha Tá vendo? Aí pelo menos é uma caixinha da Bang Olufzen Acho que não atrapalhou Agora a moto tem som assinado Tem som assinado a Bang Olufzen Não é qualquer som não Não é qualquer som não Entendeu? E vai chegar o suporte de celular também, né? Vai O suporte de celular Vai ficar tudo O celular Com o som Tudo bonitinho Tá? Então eu acho que pra moto É só isso, né? E o capacete? Ah é, o capacete Vai ligar o capacete Mostrar em detalhes Aqui tá o capacete Já podemos arrancar o adesivo Que vai ser o capacete oficial da GS A película Eu descobri que esse capacete É um negócio muito bacana Que eu não sabia Olha que legal esse capacete E ele tem óculos escuros Você acredita? Ah é? Aham Olha que legal o símbolo da BMW Aqui do lado E olha que bacana Isso aqui, ó Como é que faz? Mas tinha um aviso aqui Mas deixa eu ver como é que faz Ele tem um óculos escuro, cara Mas Como é que faz pra baixar Esse óculos escuro aqui? Ele tem tipo um óculos escuro Aqui, ó Não tem algum botão aí? Será? Dos lados? Será que é algum botão, gente? É foda quando a gente não sabe Mexer nas coisas, né? Não tem o manualzinho, ele? Ele tem Tem o manualzinho, sim Hum, meu pai eterno Aqui, ó As coisas dele Tem essa aqui, essas Essas faixas refletivas Que eles querem pra pôr no capacete Hum O cara falou Ah, e aqui, ó Hum Aí, ó Olha lá O óculos escuro Olha que legal Um desse combina com a moto Deixa eu subir na moto Ah, deixa eu tirar Essa etiqueta Da BMW Motorrad Novo sem uso, galera O capacete Fica legal a aparência No capacete da BMW Combina sabe com o que? Esse detalhe prateado da moto aqui, ó Ah, é? Aham Combina Aham, ficou legal Cara, esse óculos escuro é massa, hein? E tem a narigueira também Que dá pra tirar, ele falou, ó Tá vendo, ó? O cara falou que essa narigueira aqui Dá pra tirar É um acessório Do capacete E esse aqui também é um acessório Do capacete Que é pra você Não entrar vento no pescoço Tá vendo? É bom Isso aqui é tudo acessório Que você pode tirar A hora que quiser Pode pôr e tirar A hora que quiser, tá vendo? Agora sim Então a partir de agora Ai, meu Deus Agora a nossa moto Vai ter capacete original Bem-me-dado Pronto, agora ficou legal Mais alguma coisa pra ela? Deixa eu pensar Ah, é E aí teve uma coisinha também Eu comprei essa camisa Da BMW Motorrad também Pode ver A BMW Motorrad Que é a divisão de motos Que é Que significa BMW, né? Bayerich Motorwerk É uma camiseta Simples Que eu comprei Olha lá Atrás tá escrito BMW Motorrad E costurado, né? Costurado Custou caro isso aqui, viu? A Marcela que comprou Ganhei uma coaca Com a placa europeia Vamos ver como é que o A3 Fica com a placa europeia Já que tá aqui com a placa Nossa, igualzinhos da Europa Parece que você importou o carro Nossa, que andar com essa placa? Olha só, véi Parece que é um carro de lá, cara Nossa, a gente podia fazer um vídeo assim Nossa, e é da Alemanha ainda essa placa? É da Alemanha Da Alemanha Putz, que louco Foi isso, ó Massa, né? É original essa placa Do que carro que é será essa placa? Era um inscrito que me deu Era do carro dele, eu acho Legal, né? Putz, eu trouxe cada coisa Tá vendo? Isso aqui eu ganhei Mas, porra, olha que coisa legal pra caramba Tem que pendurar em algum lugar essa placa aí Aí, galera, eu comprei um fone da Baldur's Wilkins Mas me arrependi Por quê? Me arrependi porque eu achei meu fone de ouvido No meio das minhas coisas Eu comprei esse aqui porque eu achei que eu tinha esquecido Meu fone de ouvido Mas é bom? Do caralho É o... É a marca do som da M5 Sim Mas o som da M5 não é... Essas coisas Para, o som é fudido Olha a caixa do negócio Olha como é Olha aqui Olha a caixa do bagulho Olha o fone Põe na orelha, só pra você ver Não, é fudido É Bluetooth? Você só põe na orelha Não precisa nem ligar a mão Você só põe na orelha e só vê o conforto dele Nossa Já sentiu o drama, né? Você sentiu o drama, né? Aham Custa R$6.000 aqui no Brasil esse fone O belga falou Loco em É Mas eu me arrependi Porque eu não precisava ter comprado isso aí Entendeu? Eu tenho um fone já Mas foi bom Valeu a experiência Você é da Harman, não é? Hã? Da Harman Eu tenho um fone da Harman também Bom, segura aqui Vamos mostrar o resto das coisas Comprei um livro da BMW em alemão também Para deixar de decoração Que eu comprei no museu da BMW Até esses negocinho eu comprei, galera Esses ímã de geladeira eu comprei lá no outro Esses dois eu comprei no museu da BMW E esse aqui eu comprei lá em Madrid Eu devia ter comprado mais Todas as cidades quando fui passar Eu devia ter comprado o ímã Mas... É verdade Mas agora já era Você curtiu que até a sacola Da loja da BMW eu trouxe Olha a sacola que louca Ah, sim Com a alça de tecido Você tá louco Até a sacola eu trouxe Era uma loja Eu tava andando lá em Barcelona A loja da BMW Eu falei Parei lá mesmo Comprei lá 199 euros foi essa caixinha De graça Não E olha isso aqui, André Olha, isso aqui é a caixinha do bagulho Olha o cabo da Bengio Lufzinha Cabo USB-C da Bengio Lufzinha É marrom o cabo? É, da cor da caixinha Os caras são enjoados, né? Aí eu vou pôr esse cabinho Ligar ali no som Direto na moto Deixa eu já Ligação direta É Apesar que o cara falou Que a bateria desse negócio Dura 24 horas A bateria dessa caixinha aí Comprei um Super Trunfo Você já jogou Super Trunfo? Nunca? Não, não lembro Acho que não Sei lá É, depois eu te ensino Como é que é Tem todos os carros da BMW Que é muito legal Comprei isqueiro Até isqueiro eu comprei Passei andei um paieiro Trouxe da Vários Olha lá De Barcelona Comprei isqueiro da BMW Tinha pra vender isqueiro No museu da BMW Falei Eu vou comprar Vou comprar só pra ficar de recordação Essa carteira é sua? Minha O que mais que eu comprei Comprei uma peça pro Lexus Paleta Você lembra quanto custava essas paletas aqui? Uma fortuna Cara, era Não lembro, era caro Comprei paleta Pro Lexus Filtro de óleo Vela Pro Lexus Pastilha de freio Pro Lexus E agora vem as coisas pro A3 Também Que eu compro Ah é A coisa da Montana Comprei o volante Que eu já mostrei Com comando de som Vai ter que mandar lá no Tapeceiro Mendes Vamos levar esse volante lá Pra ver se ele dá um tato Nesse volante Com o revés de couro E chegou o gás Chegou o gás Chegou o gás Ô Cris, você vai lá e passa o cartão pra mim aqui? Tá aproximação Aham Eu tô Obrigado, tá aproximação Obrigado, Cris Então foi basicamente isso Que a gente trouxe Agora as coisas do As coisas do S3 Eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês Beleza, galera? Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Falou!